O Facebook, em muitos casos, é culpado por prejudicar a produtividade de seus usuários que acabam passando tempo demais na plataforma. Mas a rede social também pode ser uma aliada para organizar sua rotina. Um plugin para a Google Chrome chamado To-Do Book permite substituir a linha do tempo por uma lista de tarefas. Usando o To-Do Book, é possível se organizar mesmo com o Facebook aberto, enquanto responde suas mensagens ou verifica notificações, por exemplo. Saiba como usar a extensão e melhorar sua produtividade. Primeiro é preciso instalar o To-Do Book no Chrome. Faça o download da extensão clicando no link aqui junto ao vídeo. Agora abra seu Facebook normalmente. Ele já listará algumas tarefas de exemplo. É possível digitar suas tarefas em cada um dos campos. Experimente substituir o texto que está presente clicando em cima e digitando o novo. Agora, ao clicar em Done, ou Feito, ao lado de cada mensagem, a tarefa será concluída e sumirá da lista. Também é possível clicar no pequeno X presente ao lado do texto para eliminar uma tarefa sem necessariamente tê-la concluído por algum motivo. Ao final das tarefas, clique em Show Today's Progress, ou Mostre Progress de hoje, para ver o que já foi concluído no mesmo dia. Por fim, Quitter, o botão que fica no canto esquerdo inferior, permite mostrar novamente sua linha do tempo para dar um descanso nos trabalhos, mas apenas por cinco minutos. Após esse período, a lista de tarefas voltará. Vale lembrar que é possível desativar ou desinstalar a extensão do Chrome a qualquer momento, caso não queira utilizar mais. Curtiu a dica? Conte para nós nos comentários. Até a próxima!